A obesidade, o ganho de peso é um dos grandes problemas da humanidade, todo mundo sabe disso. Mas você sabe como é que você faz para você saber se você está fora do peso, se você está acima do peso ou se você está obeso de uma forma simples, sem precisar ir lá fazer um exame de bioimpedância, sem precisar ir lá no médico, essa coisa toda, é muito simples, muito simples. Você vai pegar uma fita métrica e vai medir a sua circunferência abdominal. Você vai colocar a fita métrica ao redor da sua barriga e vai medir. Para mulheres o nível ideal, o número ideal é abaixo de 80 e para homens é abaixo de 88. Esse é o número bom, você está num peso bom, abaixo de 80 para mulheres e abaixo de 88 para homens. Se passar disso, eu vou te dar uma regra muito simples, é simplesmente você somar 14 para mulheres e para homens. Se o nível ideal é 80 e você somar com 14, vai dar 94. Se a sua circunferência abdominal, você que é mulher, estiver entre 80 e 94, significa que você está acima do peso ideal. Se estiver acima de 94, você é uma pessoa obesa. Para homens é a mesma coisa. Você vai pegar 88, que é o ideal para homens, e vai somar com 14, vai dar 102. Se estiver entre 88 e 102, esse homem está acima do peso. Se estiver acima de 102, esse homem é obeso. Principalmente para você que tem aquela gordura na barriga da forma de maçã, que é aquela forma mais arredondada. Que muita gente fala, muitas crianças falam que a pessoa comeu uma bola de futebol, ou comeu uma melancia, e a barriga está bem redondinha. Essa é a chamada obesidade maçã, que é a mais perigosa de todas. Então você aprendeu aqui nesse vídeo, uma fórmula muito simples, usando uma fita métrica, para você saber se você está no peso ideal, para você saber se você está acima do peso, ou para saber se você está obeso. Quem sabe, com essa dica que eu te dei, isso mostra que você está obeso, procure um profissional de saúde para você tratar isso daí. Isso é muito perigoso, pode gerar diabetes, pode gerar problemas do coração, problemas circulatórios, problemas nos rins. São muitos os problemas que podem ser ocasionados por causa do ganho de peso, principalmente se a pessoa estiver obesa. Conhecimento é muito importante, porque você tendo conhecimento, sabendo como são as regras e como a Organização Mundial da Saúde vem tratando desses assuntos, você fica mais atento ao que você deve fazer para você ter uma boa saúde. E conhecimento é o que a gente pode levar até você, através do curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Esse curso, ele é um curso profissionalizante, olha que legal, você vai aprender a cuidar da sua saúde, principalmente prevenir as doenças, mas você vai aprender também uma profissão, porque é um curso profissionalizante de extensão acadêmica. Você não precisa ter curso superior, faculdade, para você fazer esse curso. E o mais interessante, as aulas são online, você não precisa sair da sua casa. Outra coisa, as aulas são ao vivo, no momento que você está assistindo as aulas, é o momento que ela está sendo transmitida. Isso fica muito interessante para você comunicar, para você falar, tirar as suas dúvidas com os seus professores no ambiente virtual. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Esse curso tem uma duração de dois anos, nesses dois anos você vai aprender várias terapias complementares, alternativas, para você produzir saúde, para você aprender a prevenir e a tratar várias doenças corriqueiras do nosso dia a dia. Então, se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, mande uma mensagem no WhatsApp, fale com o PHD, o Dr. Naturopata João Dapper, comece esse curso, se torne um profissional da área da saúde natural, você pode ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, a loja de produtos naturais, você pode se tornar um coaching de saúde natural, você pode trabalhar em clínicas de terceiros, como o SPAS, por exemplo, usando todas aquelas técnicas e aqueles procedimentos que você vai aprender dentro desse curso. Então é isso aí, eu espero que você faça a sua inscrição e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia.